E continuando a série de vídeos com o Gustavo Barbosa, eu queria ver contigo, Gustavo, para você comentar um pouco sobre como que foi a sua iniciação no desenvolvimento de IOS, se tem algumas ferramentas ou formas mesmo para que as pessoas possam se capacitar melhor, cursos, sites, se existem certificações na área para quem está nessa carreira de desenvolvimento de IOS. Certo. A parte de como eu iniciei no desenvolvimento foi, assim, pouco ao acaso. Eu trabalhava com PHP na época, uma linguagem bem difundida, e tinha uma startup na minha cidade, aqui em Sorocaba, que estava começando e estava oferecendo a capacitação. Então, eu já ganhava pouco como desenvolvedor PHP, topei ganhar menos ainda para ser desenvolvedor IOS, mas eu acabei pesando o que a gente tem de tecnologia. Eu não conhecia nenhum cara desenvolvedor IOS na época, não tinha nenhum amigo de algum amigo que desenvolvia. É uma tecnologia, assim, que é difícil você conseguir desenvolvedor até hoje. Então, eu acabei optando pelo acaso, pelas circunstâncias, né? E eu não acabei não pensando em dinheiro na época, acabei pensando em ramo mesmo. E no local de trabalho a gente ficou dois meses e meio especializando. A gente estudava durante a semana e durante o sábado a gente tinha o curso. Então, isso foi muito legal da parte da empresa, eles disponibilizarem isso, o espaço deles para que a gente aprendesse. E depois desses dois meses e meio, a gente começou realmente a desenvolver para valer. Na parte de capacitação, para quem não tem, digamos, essa sorte, a gente tem vários sites que fazem os cursos de IOS, são muito consagrados já. Temos o Cursera, ele é bem conhecido, ele está agora no Brasil, entrou faz pouco tempo, eles estão com até um plano de aumentar os instrutores aqui. A Udemy, que também é bastante conhecida. A DevMedia está agora também com uma série de desenvolvimento IOS, eles estão aos poucos aumentando o servo deles, também é pago. O Stack Overflow, eu sempre falo, todo bom desenvolvedor usa bastante o Stack Overflow, mas é muito em inglês. Eu não sei como que está a parte da comunidade brasileira, eu sei que está aumentando bastante também, mas eu não sei dizer se você vai achar tudo o que você precisa lá. Então, todas as buscas que eu faço é sempre em inglês, que você já tem em profissionais há muito mais tempo no mercado. Quando a gente nem tinha, talvez, contato com isso, eles já estavam mandando bala lá nos Estados Unidos e Europa e afins. E o mais legal, que eu acho, é o da Stanford. Ele é 100% gratuito, você vai no Itani, se eu não me engano, você consegue baixar todos eles de graça. É uma série enorme de cursos. Então, quando saiu também o Swift, eles já fizeram a gravação, ainda são as próprias aulas da faculdade. Então, tem um professor lá, ele é bem renomado, não lembro o nome dele agora. Ele faz capítulo a capítulo, que você precisa saber a parte básica. É muito legal e interessante buscar esse tipo de conteúdo. As apostilas também são gratuitas e estão disponíveis na internet. Na parte de certificação, não existe uma certificação oficial da Apple. Você não tem como você tem de Java ou de redes, uma certificação Cisco, uma coisa assim. Existe um curso oficial que a Apple dá e é muito legal. Em Campinas acontece o seu centro do Instituto Eldorado. Ele é muito concorrido. Todos os alunos até ganham um MacBook para poder conseguir seguir no curso, conseguir acompanhar as aulas. Então, é o único oficial que eu conheço. Os caras saem de lá muito bons. São instrutores da Apple mesmo. O pessoal que é evangelista, eles acabam vindo bastante conversar com o pessoal. E é o único que eu conheço. Você não tem uma certificação específica para ser desenvolvedor iOS. e, por aqui, o pessoal sabe que não está realidade. E? Obrigado.